Quando penso que Bom dia amados irmãos e irmãs Convertei-vos e crede no Evangelho Nós já estamos na quarta semana da quaresma Hoje, terça-feira, rezando com os doentes, pelos doentes Colocando na devoção das santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo Em plena novena, revesti-me da armadura de Deus Armadura de Deus, oitavo dia da novena Eu quero saudar a todos que estão me acompanhando Você que me acompanha Me acompanha pela rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9 Nossas queridas rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Querido povo de Deus, saúdo a você que me acompanha Pela rede católica da igreja RCI Um presente de Deus para a igreja Essa benfeitora nacional Eu repito, hoje, terça-feira Rezando com os doentes, pelos doentes Oitavo dia da novena Da armadura de Deus E hoje, dia internacional da mulher Maria é um dom Saudando todas as mulheres Dia internacional da mulher E eu quero oferecer este programa a todas as mulheres Obrigado a todas as mulheres Mulheres, mães, esposas, mulheres, voluntárias, empregadas Empreendedoras Mulheres que fazem a diferença no mundo Na igreja No Brasil Em nossas vidas Maria, Maria É um dom É Nossa Senhora, a padroeira das mulheres É Maria É Maria E muitas Marias Neste mundo de Deus Para você, mulher Para você, dona de casa Para você, funcionária Para você, empresária Para você, mulher Para você, jovem, adulta e idosa Para você, mulher Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Mergulhados Estamos na trindade E teu santo evangelho Nos leva até Jerusalém No portão das ovelhas Num tanque Bétisda Onde estavam muitos doentes Deitados Muitos doentes Deitados Cegos Aleijados Maltrapilhos Hoje, Senhor Nós estamos nesta Jerusalém Do 2016 Estamos diante de tantas pessoas caídas Fruto da crise moral Econômica Do desemprego Da violência Nossos irmãos mais jovens Caídos e deitados Pelas drogas Cegos Paralíticos Eu queria que em pensamento você fosse comigo A Jerusalém Um tanque Cinco entradas E uma multidão De doentes E Jesus Viu um homem Que há trinta e oito anos Estava ali Filho e filha Não estamos falando de um ano Dois Nem dez Nem vinte Trinta E oito Anos Aí Deitado Jesus Olhou para ele Jesus Olha para mim Jesus olha nos meus olhos Jesus olha nos teus olhos E diz Você quer Ficar Curado Você quer O aleijado Poderia dizer Mas como senhor Eu estou aqui há trinta e oito anos Eu estou aqui porque quero A pergunta Para você que está em casa E graças a essa obra de evangelização Aos nossos associados Eu estou entrando na tua casa Pelo rádio No teu mundo Na tua piscina No teu leito de dor Pelas imagens Eu estou entrando na tua sala Na tua cozinha E leva a pergunta De nosso senhor Você quer Ficar Curado Ou você quer ficar Mais anos aí Vítima Vítima de uma enfermidade Achando desculpas Para mudança de vida Culpando que os outros Não te colocam na piscina Se Jesus está dizendo Eu posso Eu quero Mas você quer Levanta-te Levanta 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 O senhor está falando comigo Padre Eu não É a palavra de Deus Na autoridade Da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo Levanta Levante-se Toma a tua cama E eu proclamo E eu proclamo na autoridade De nosso senhor Jesus Cristo Da sagrada escritura Eu estou na tua casa Eu estou no teu trabalho Porque não é por acaso Que você está sintonizado Levanta-te Você quer Deus confirma Levanta-te Você quer ficar curado Levanta e anda Levanta e supere a dor Levante e supere a enfermidade Levanta E tenha uma vida nova Mais Não tem mais Levanta-te Você que está aí Numa cama Num sofá Você que está prostrado Eu volto já É pra você Eu repito É pra você A palavra de Deus É pra mim Tome Posse dessa graça Eu volto já Eu volto já Querido povo de Deus Toma essa palavra Levanta-te e anda Toma tua cama Nós estamos com a alma missionária E olha Deus não podia ter suscitado No meu coração Um momento melhor Um DVD Gravado no Teatro Guaíra Um corpo de balé Um momento Feito Com muito carinho e zelo Adquira Apresentei É sério gente Dê de presente Se dê de presente E eu tenho um detalhe E eu tenho um detalhe pra dizer pra você O DVD Tem uma particularidade A particularidade é que Tem as músicas Pode subir o som aí Pode subir Suba Suba o som Sacristão Vai Essa música é bonita demais Representa muito para mim Filhos queridos Tem as músicas E eu posso dizer Tem Derrama teu amor aqui Tem músicas animadas Emocionantes Mas tem momentos de cura e libertação Que foi preservado No DVD Tem como até faixa De oração Faça essa experiência Filhos queridos Alma missionária E ofereça essa música hoje Pra todas as mulheres De internacional Da mulher Já vou atender A Iranilde Uma mulher Mas quero dizer Que amanhã Excepcionalmente Não teremos O Evangeliza Show Tá gente Nosso grupo de oração Na próxima quarta Amanhã não teremos Por uma questão De necessidade Leva-me aonde Os homens Precisam De tua palavra Eu me emociono Quem participou Sabe Muita gente Vem em caravana Tem o DVD E o CD No dia internacional Da mulher Bom dia A Iranilda Bom dia Parabéns pelo dia internacional Da mulher E você fala De onde A Iranilda Eu falo De sete quedas Mato Grosso do Sul Um prazer Falar com você Você me escuta Ai padre O prazer é todo meu Nem acredito Que eu estou falando Com o senhor Eu sou a benção Deus abençoe Querida Deus abençoe Você me escuta Por que rádio? Educadora Rádio educadora Meu abraço Meu abraço Pois não Iranilda Ai padre Eu perdi meu marido Tem dois anos e dez meses E eu assim Eu não conformo Assim sabe Eu sofro muito padre Eu já pedi pra Deus Me ajudar Me ajudar assim Sabe E quando eu perdi Ele pensei que eu ia morrer Também Mas graças a Deus Eu superei um pouco Mas eu não esqueço Eu estou sofrendo muito padre Daí a gente precisa Muito de oração Meu filho Eu tenho um filho em casa Meu filho casado Também precisa Ai eu estou muito triste padre Eu fico triste demais Bom O nome do seu marido Que faz dois anos e pouco Que faleceu É João Araújo Neto João Araújo Neto Quantos anos ficaram casados? Trinta e um anos padre Ele era uma pessoa muito boa Padre pra mim Nossa Mas ele via muito bem E daí Nossa Agora assim Perderam assim Ficam vazio né Ficam vazio É muito vazio demais Nossa E você tenta Você tenta preencher Esse vazio filho? É padre Mas não é fácil A gente tenta mais É muito difícil É uma vida inteira né São trinta e um anos de história De levantar De acordar De um cuidar do outro É o amor É demais padre A gente vivia super bem Assim Não andava brigando Né Nada Assim É um acidente né padre Então foi muito assim Rápido sabe Assim É muito difícil Eu acolho a sua dor E levo no altar Você ia falar Sobre o seu filho O que que tem O seu filho É Eu tenho meu filho Que mora comigo né E daí é nós dois agora E daí Tem o meu casado também Que tá aqui E daí meus parentes Moram tudo em Curitiba Padre E eu fui Lá Dia três de De janeiro Eu fui na Guarda Lupe Daí eu queria ver o senhor Daí o senhor tava de férias Mas eu fiquei muito feliz De eu ir na igreja Nossa Mas eu nem acreditei Nossa senhora Fico feliz que a senhora Tenha vindo conhecer O santuário de Nossa Senhora De Guadalupe E da Santa Enxagas De Nosso Senhor Sim Eu achei muito lindo Meu Deus Era meu sonho E minha irmã Levou eu lá Nossa Mas eu fiquei muito feliz Que bom E deixei uma carta Pro senhor também Aí as meninas Por as meninas Tá bom E espero numa próxima Poder estar aqui Pra recebê-la Ah sim Se Deus quiser Porque a minha mãe Ela tem problema de saúde Daí eu tenho que estar Indo pra lá E eu até peço oração Pra ela também Como é o nome dela? Porque ela sofre muito Padre Santina da Silva Rodrigo Ela usa aparelho Então eu tenho que estar Assim Aqui e lá E eu trabalho muito Eu cuido de criança E trabalho pros outros Porque agora é a gente E Deus Tá certo Iranilda Eu acolho sua partilha Meu abraço A Sete Quedas Rádio Educador FM Ao diretor Salatiel A Dom Héctor Idote De Naviraí Escute esse testemunho Por favor Meu nome é Márcia Vieira Moro em São Gotar Do Minas Gerais Pois não Márcia Pela Positiva FM Estou ligando pra te testemunhar Que há muitas e muitas novenas Eu pedi a Deus Para meu irmão André Vieira Saia das drogas E do alcoolismo E de tanto suplicar E pedir a Deus Em dezembro agora No presente espiritual Olha Eu fiz a novena pra ele E graças ao meu Senhor Jesus Cristo Já tem dois meses Que ele não usa mais drogas Amém Márcia Não bebe Amém E até mudou de emprego E subiu de cargo Graças a Deus Estou muito feliz Ele é outra pessoa dentro de casa Deixou de ser agressivo Com a minha mãe E nossa É muita, muita, muita felicidade No nosso coração Amém E eu só tenho a agradecer ao Senhor E até associado Hoje em dia ele é Então estou muito feliz E queria te agradecer Muito, muito, muito Graças a comitada Graças a testemunhada Meu abraço Querida Márcia De São Gotardo Minas Gerais Olha a gente Se escutou Libertação das drogas E hoje é um colaborador associado São José Providenciai João Bom dia João Bom dia Deus o abençoe João Bênça padre Você fala de onde João Fala de Dracena Dracena Estado de São Paulo Estado de São Paulo Você me escuta pela rádio Rádio é regional Minha saudação A rádio regional De Dracena Pois não João O padre Eu queria contar Uma graça Que eu recebi Por favor Eu fiz Eu estava com problema De filho Da cirrose E eu estava muito ruim E eu me entreguei A Jesus Cristo Que me divertisse Que me ajudasse Que eu fosse curado Aí eu fui para São José Do Rio Preto Dia 5 de outubro Me enterrei Dia 22 de outubro E eu fiz O transplante Do fígado Deus me deu Essa alegria Essa graça Que me apareceu Um fígado Compatível com o meu Meu Deus Louvado seja Deus Eu estava Até desenganado E João E como é que foi Houve rejeição Foi difícil Não Não houve rejeição Amém Cabeça de Deus Graças a Deus Pai Todo-Poderoso Com certeza Com certeza Então Foi no dia 28 de outubro Obrigado Jesus Dia 22 de outubro Obrigado Jesus Obrigado Jesus Pela graça recebida Tá certo João E olha que Que sirva Faça um apelo Para as pessoas Doarem órgãos Aproveita vai É verdade Eu faço isso aí Pato Porque sei do povo Tanto que eu doar órgão Para muita gente Viver né Pato Se você hoje Se você hoje Tá vivo É porque alguém Doou A doou O órgão Para mim Então que isso sirva Para que nós E não precisa Nem deixar por escrito É só uma questão De avisar os familiares Eu gostaria De doar os meus órgãos Que vai salvar vidas Eu fiquei 43 dias Internado Pato Amém Deu vários problemas Deus Pato Mas graças a Deus Que a benção de Deus Amém E se acompanha sempre João Todo dia Eu assisto a oração Pato Todo dia Minha mulher é associada Amém Deu um abraço a ela Agradeça a ela por mim Inclusive o senhor Mandou até uma mensagem Em dezembro Para ela No telefone Opa Então era aniversário dela É Tá certo João Deus seja louvado Que o seu testemunho sirva Para que outras pessoas Possam fazer Doação de órgãos E louvar a Deus Pelo dom da vida Meu abraço Adracena Rádio Regional Antônio Carlos Morini A Dom Luiz Antônio Tipolini A Diocese de Marília Meu abraço A Marília Eu volto com a leitura orante Da palavra de Deus Volte comigo Romanos 14 Versículo 15 Romanos 14 Versículo 15 Pega tua Bíblia Meu filho Vai enxugar tua mão Baixa o fogo da panela Eu volto já Eu volto já Ele Música Queridos filhos Amado povo de Deus Você já preparou sacristão? Um poporrido alma missionária? Ainda não sacristão Então vai solta uma música aí Enquanto eu falo de São José Providenciai Olha gente Cinco novos associados Cinco novos São José Providenciai Para a consolidação Da TV Evangelizar A Rede Católica da Igreja Mande ó Mande pelo correio Por favor Mande pelo correio Padre Reginaldo Manzotti Olha essa música Homenagem ao Luiz Gonzaga Minha vida é andar por esse país Evangelizando Padre Reginaldo Manzotti Número 55 Praça Senador Correia 55 80 010 210 Curitiba Paraná Vai no site Pessoal Vamos imprimir folha Vamos imprimir folha Tá lá no site Imprime e passa pra frente Tijolinhos Para a consolidação Da TV RCI Rede Católica da Igreja Olha lá Vai Sobe um pouquinho o som Sacristão Derrama teu amor aqui Segura alma missionária Eu tenho certeza Que as crianças vão amar Porque é uma movimentação Uma muvuca danada Porque quando a gente reza A gente reza com o corpo Você vai ver no DVD É lindo demais Alma missionária E ó O retiro tá chegando hein Dia 12 e 13 Agora Final de semana Vamos rezar né Vamos rezar O Mável Maria agora Pelo retiro Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Dai fruto Senhor De curas Conversões Nas santas chagas De nosso Senhor Nesse retiro Nesse retiro E aviso Nada como estar aqui Mas você vai poder Assistir Pela rede católica Da igreja E esse ano Excepcionalmente Inclusive Adoração E a benção E a benção E a benção com o Santíssimo Você Feliz de quem vai poder estar No Marumbi Exposenta Nunca é como estar no local Eu dou um exemplo Você pode Você tem um Você gosta de algum De ver algum artista Um show Não estou falando do artista Do show da música Você gosta de um time de futebol Tem diferença De assistir E estar na arquibancada Tem Tem diferença De você Ver ou ouvir o show Ou ver o show Estar Nem se compara Quando se trata De Deus Feliz de quem está Mas vai poder Acompanhar Pela rede católica Da igreja Romanos 14 15 Ah vamos escutar Dá tempo Nem que eu diminui Depois do atendimento O que as pessoas Têm falado Sobre a leitura orante É Márcia Eu moro aqui em Colombo Márcia de Colombo Padre eu queria falar hoje Da palavra orante Que o senhor Opa De Romanos Entendeu Romanos 2 Padre Caiu como uma luva Para mim Essas palavras De Romano Porque eu acordei hoje Padre com uma vontade Sabe De botar o barraco no chão De falar umas verdades Com uma prima minha Por ela estar fazendo fofão Na vizinhança Sabe Sobre pessoas da minha família Eu acordei com tanta raiva Com tanto ódio Que eu queria me despejar Em cima dela Mas parece que foi Deus que colocou Na sua boca Essas palavras tão lindas Que não julgar As pessoas Não condenar Não deixasse Se moldar Pelas coisas Porque Deus Ele é tão paciente Deus Ele é tão Bondoso com a gente Então Padre Eu queria te agradecer Porque Essas palavras caíram Como uma luva Hoje no meu dia E eu fiquei o dia todo Pensando nessas palavras Que o senhor Amém Jesus Quem somos nós Para julgar O ser humano Verdade Padre Muito obrigado Pelas suas palavras Muito obrigado Mesmo Fique com Deus Amém Você também querida De Colombo Região Metropolitana De Curitiba E aí Está com a Bíblia na mão? Tira a mão do bolso Meu filho Larga esse celular Que coisa Parece que Tem que botar um tratamento Fazer um tratamento Para largar o celular Na mão Bíblia aberta Cartilha de oração Romanos capítulo 14 Versículo 15 Não escandalize teu irmão Escândalo Eita peste Escândalo gente É verdade Tudo posso Não é essa frase de São Paulo Mas tu Nem tudo me convém Tudo posso Nem tudo me convém Vamos lá Estamos falando sobre Escândalo tá E aqui Paulo vai dizer E se for escandalizar Por causa do alimento Entendeu o sentido? Lembrando que Havia muitas restrições Sobre comer Sobre o beber Então vamos lá Texto Se por questão de alimento Você deixa seu irmão triste Você não está agindo Com amor É aqui a palavra Tá aqui ó Ô Coruinha Faça favor Dá um zoom Coruinha Largue mão Coruinha Presta atenção aqui Rapaz Você não está agindo Com amor Parece-me Tenho quase certeza Que aqui Então O denominador Comim De tudo é Agir com amor Para quem está Para quem está vendo Para quem está vendo pela TV Eu puxo aqui Essa caneta aqui Faz borrar o outro lado Não sei porque eles fazem Uma folha tão fina Economia Não é a crise Agindo Com amor Tudo é agir por amor Tudo é agir por amor Vou ao texto de novo Se por questão de alimento Você deixa seu irmão triste Você não está agindo por amor Portanto O alimento que você come Não seja causa de perdição Por aquele Para aquele Por quem Cristo morreu Não dê motivo Para que os outros Possam falar mal Daquilo que é bom Para vocês O reino de Deus Não é uma questão De comida ou bebida O reino de Deus é Justiça O reino de Deus é Paz O reino de Deus é Alegria no Espírito Santo O que é o reino de Deus? O reino de Deus É Justiça Dá-nos Senhor a graça De sermos justos E sermos Sedentos da justiça O reino de Deus é paz E alegria no Espírito Alegria no Espírito Quem serve a Cristo Nessas coisas Agrada a Deus Serve Cristo Na justiça Serve Cristo Na paz Serve Cristo Na alegria do Espírito Aí não te vem um texto Imediatamente Eu vou continuar depois Então só um ouvinte Porque é importante Você lembra qual foi o evangelho Quarta-feira De cismais Valei-me Padre Não lembro nem o que eu comi Hoje de manhã Quando rezar Não fique tocando a trombeta Quando jejuar O que agrada a Deus É paz Justiça e alegria Portanto Busquemos sempre as coisas Que trazem Edificação Paz e edificação Mútua Busquemos as coisas Que traz paz Que edifica Você sabe que eu fico me perguntando Se às vezes aquelas reuniões Que se fazem De brigas Discussões Pessoas mal educadas Se ofendendo Em nome de Deus É verdade Nos corredores Uma maledicência Sempre que você for Isso está edificando Faça sempre essa pergunta O que eu estou fazendo agora Está edificando O que eu estou falando Está edificando O que eu estou fazendo Está edificando Se não for para edificação Qualquer carisma Se torna falso Não é carisma Nenhum carisma Que não esteja Para edificação do reino E da igreja É verdadeiro Tudo está para edificação Eu vou intervário Eu volto já O que eu estou fazendo É verdadeiro É verdadeiro É verdadeiro Eu vou intervário No dia internacional da mulher, no oitavo dia da novena, a palavra de Deus vem provocar. Você não se sente provocado? Gente, primeira coisa, tudo que fazer você tem que perguntar, eu estou agindo por amor, com amor? Se a gente pudesse se segurar um pouco, sabe, o grande problema é que, primeiro você, sabe aquela pessoa rústica, aquela pessoa intempestiva, intempestiva, faz, dá o chute, vai, quebra, não sei o que lá, aí depois desculpa, vá tomar banho, senhor. Desculpa o quê? Se segura antes, bota freio antes. Hoje, se a pessoa tem remédio, toma remédio para segurar teu morro. Vá procurar tratamento e não fica descarregando suas mágoas nos outros, senhor. É verdade, a gente tem que pensar antes de agir. Primeiro ponto, aqui tem um discipulado maravilhoso, inclusive eu preguei, é batalha espiritual. Primeiro, em tudo agir com amor. Segundo, distinguir o que é o reino de Deus. Justiça, alegria e Espírito Santo. Depois, em tudo, buscar a paz e edificação mútua. São duas coisas a serem buscadas. Paz e edificação mútua. Porque se não houver edificação, você está sendo egocêntrico. Tem mais. Olha que forte. Não destrua a obra de Deus por uma questão de comida. Aqui não é só questão de glutão, é se pode ou não pode. Todas as coisas são puras, mas é mal para um homem comer provocando escândalo. Aqui era a questão da carne do porco, de comidas, de animais, de pata rachada. Na verdade era essa a questão. Vaca não tem pata rachada. O casco não é rachado, perdão. O porco tem, então não pode se comer. Mas aqui eu tenho que entrar em outra questão, não dá tempo. É melhor não comer carne, nem beber vinho ou qualquer outra coisa, quando isso é ocasião de tropeço. Escândalo e queda para o irmão. Guarde para você, diante de Deus, a convicção que você tem. Feliz aquele que não condena a si mesmo na decisão que toma. Mas quem duvida a si mesmo, toma o alimento, é condenado. Com o seu comportamento não provém de uma convicção. E tudo que não provém de uma convicção é pecado. Acredito que já deu. Mas eu queria rezar um pouco. O céu se abre para derramar bênçãos. Eu queria que você rezasse hoje o Senhor. Dá-me a graça de edificar o teu reino. Hoje é terça-feira. Eu queria que você apresentasse os doentes. Eu quero voltar. E não sai da minha cabeça um homem com 30 e mais, né? Porque se com 38 anos, 38 anos ele ficou do lado da piscina, ele devia ter no mínimo 50 e pouco para 60. Já idoso. Jesus chega para ele e diz, você quer ficar curado? Levanta-te. Eu acho que esse homem levou um susto. Esse homem não esperava. Eu quero que você escute a voz do Senhor. Vem, Espírito Santo, me tira daqui. Espírito Santo, me tira daqui. Me tira desse lugar. Vem, Espírito Santo de Deus. Edificar minha vida. Levanta-te. Toma tua cama. E vai. Vem, Espírito Santo, sobre mim. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Vem, Espírito Santo. Ah, meu Deus. Obrigado, Senhor, pelas coisas que tua palavra nos revela. Maria da Penha. Maria da Penha. Oh, meu Deus. Dia Internacional da Mulher. Atendo Maria da Penha. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Padre. Deus abençoe. Você fala de onde, Maria da Penha? Amém, Padre. Que Deus abençoe o Senhor também. Senhor, é uma benção na nossa família, nas nossas casas, Padre. Obrigado. Eu preciso agradecer muito a Deus pelo Senhor estar entrando nas nossas casas, Padre. Depois que eu comecei a ouvir o Senhor, uns quatro anos atrás, uns cinco, a minha vida transformou, Padre. A minha vida era... Eu sempre fui de igreja. Eu sou coordenadora da Pastoral da Sobriedade. Parabéns. Toca o sino pra ela, sacristão. Ai, pode tocar tudo, Padre. Eu amo trabalhar com essa Pastoral, Padre. Amém, coisa linda. Eu estou falando de cariátrica, do Espírito Santo. Então é de Espírito Santo? É do lado de Vitória, é? É isso, é do lado de Vitória. É o município mais próximo de Vitória. Você me escuta pela rádio? Eu, Padre, na verdade, eu escutava pela rádio. Rádio América. Mas depois que entrou a RCI, eu prefiro, assim, quando eu estou em casa, né? Porque quando eu estou na rua, eu estou com o meu celular. Eu não deixo de ouvir o seu programa de jeito nenhum, Padre. Certo. E aí você... Se alguém me pergunta, eu digo, ó, estou vendo o Padre Reginaldo, não me incomoda, porque eu preciso ouvir, começo e fim, a novena do Padre. Não deixo, Padre. Aí você acompanha pelo canal... Canal 52. Toca a corneta, sacristão. Vai lá, Maria da Penha. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia, que coisa boa. Desde o primeiro dia, Padre, eu não deixo pra nada. Não sai mais dessa rádio. Não sai dessa TV. Eu ponho... Quando as pessoas chegam aqui, porque eu tenho um comérciozinho, né? Aí as pessoas chegam e falam assim, ah, mas que TVS que você está vendo? Eu digo, é o Padre Reginaldo. E, ah, mas é que canal? É o Canal 52. Ah, mas nem casa não pega. Pega sim. Você chega lá, fala igual o senhor. Pega sim. Você chega lá, você tenta, porque você vai conseguir. A minha televisão, minha velha, se você tiver uma dessa, vai pegar sim. Tá? E pela antena você vai procurar, que você vai conseguir. Ó, já consegui umas três ou quatro através dela chegar aqui na loja e falar assim, Padre, eu estou muito feliz, Padre. Que bom. Eu estou muito feliz. Louvado seja Deus. Uma evangelizadora. E quando teve o presente espiritual, eu não deixei de mandar o meu, Padre. Certo. Eu mandei com muito orgulho, Padre. Ah, sim. Porque eu sei que precisa. E agora eu estou querendo mandar o tijolinho, porque ainda não mandei o meu tijolinho, Padre. Mas vai, 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 eu vou esperar, Maria da Penha. Eu sei que você vai conseguir. Eu agradeço que eu tenho recebido, Padre. Amém. Eu quero, se o Senhor me der a oportunidade de eu dizer duas graças, uma foi, aconteceu da minha aposentadoria, Padre. Conta, pode, conta. Eu nem, assim, eu sonhava, mas não pensava que fosse acontecer tão rápido, Padre. Foi dia 15 agora, que eles marcaram para mim ir lá fazer, passar, levar os papéis para ver se ia dar tudo certo. Quando eu entreguei os papéis à moça, Padre, ela começou a olhar e falava assim, ah, está faltando esse documento. Aí eu falava, vai, Senhor, Nossa Senhora, passa na frente, eu pedi na novena, pelo amor de Deus, passa na frente, eu preciso fazer, eu preciso conseguir essa vitória. Aí ela, da época, olhou de novo, ah, você trouxe esse documento? Eu digo, não. Ai, meu Deus. Aí ela, ela ia mexendo lá no computador e eu só rezando com o meu testinho na mão testando, Padre, olha, Padre, da época, ela falou assim, ó, você vai conseguir? Padre, quando ela falou assim, meu coração abriu, eu lembrei do São José, que o Senhor fala toda hora e eu rezei, pedi a ele, Padre. São José, providenciai. Eu chorei, Padre, falei com ela, aí ela falou assim, nossa, Padre, mas foi assim, com tanta fé, tanta fé, Padre. Amém. De acordo que ela falou assim, só falta apertar o botãozinho, você está aposentado. Meu Jesus, misericórdia. Padre, é muita, muita coisa boa, Padre, que tenha acontecido na minha família, Padre. Que bom, que bom, Maria da Penha. E o segundo testemunho? O segundo, Padre, foi no presente espiritual, meu filho estava desempregado. Seu gênero? Aí, é, dezembro, exatamente, eu estava desempregado já há bastante tempo, eu fiz a novena, larguei tudo para fazer a novena do Senhor e a novena da igreja, né? Como o Senhor falava para a gente fazer. Aí fizemos a novena durante os nove dias. Padre, no terceiro dia, o Senhor acredita, Padre, que eles chamaram ele e ele está empregado? Acredito, minha filha, Deus seja louvado. Eu vou para o intervalo e volto e comento, volto com a novena, volte comigo. Vem com uma música sacristão enquanto eu vou fazendo. Campanha da Fraternidade Ecumênica, Casa Comum, nossa responsabilidade. Quero ver o direito brotar como fonte, correr como justiça. Quero saudar você, Maria da Penha, Cariacica, gostoso falar com você. Rádio América, Padre José Mar, Padre Jorge, um abraço. Vitória, Espírito Santo. Ao arcebispo Dom Luiz Mansilha Vilela, leva meu abraço. Faça chegar ao arcebispo minha saudação, a vitória, Espírito Santo. A todos que acompanham pela Rádio América e os que acompanham pela RCI, a Rede Católica da Igreja, Canal 52. Hoje, aniversário da rádio, Star FM 87,9, São Francisco do Guaporê, Rondônia. Parabéns, Rádio Vida Nova FM, 105,9 de Franca, São Paulo. Campanha da Fraternidade, Casa Comum, nossa responsabilidade. Coloque nas intenções o retiro que vai acontecer para os que virem, para os que vão assistir a transmissão e todos os efeitos, os frutos, que seja de fato, como diz o texto de hoje, para a paz e edificação da igreja. Vamos rezar? Vamos juntos? Pai Celeste, eu agora, pela fé, clamo a proteção da vossa armadura para que possa permanecer firme contra Satanás e todo o seu exército. Em nome do Senhor Jesus, vencê-la. Repita comigo. Vem comigo, intercessores. Intercessores. Pai Celeste, eu agora, pela fé, clamo a proteção da vossa armadura para que eu possa permanecer firme contra Satanás e todo o seu exército. E em nome do Senhor Jesus, vencê-lo. Toma a vossa verdade contra as mentiras e os erros do inimigo astucioso. Tire os erros. Dá-me a verdade. Toma a justiça para vencer os maus pensamentos e vencer as acusações de Satanás. Toma o Santo Evangelho, Senhor. E me coloco em segurança, renunciando aos confortos da vida para combater o inimigo. Toma o Evangelho, Senhor. Acima de tudo, tomo a vossa fé para abarrar o caminho da minha alma às dúvidas e incredulidades. Toma a vossa salvação e confio em vossa para proteger o meu corpo, minha alma, contra os ataques de Satanás. Senhor, reveste-me com tua armadura. Toma a palavra. Toma a palavra de Deus. E peço que o Espírito Santo me capacite a usá-la eficazmente contra o inimigo. Toma a palavra de Deus. E que essa palavra me faça lutar eficazmente contra o inimigo. Acortar toda a escravidão e a libertação de todo o cativo. No poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Revisto-me desta armadura. Repita comigo. Revisto-me desta armadura. Vivendo e rezando em completa dependência de ti. Bendito Espírito Santo, repita devagar. Revisto-me desta armadura. Vivendo e rezando em completa dependência de ti. Bendito Espírito Santo. Eu coloco, Senhor, os que estão enfermos há tanto tempo. De um dia a décadas. Como homem na piscina. E peço, Senhor, tocai, afugentai. e que a tua palavra na graça do Espírito Santo encontre eco. Que a tua palavra ecoe. Levanta-te. Toma a tua cama e anda. Ó Deus de misericórdia e de bondade, abençoai a água. Ó Deus de bondade, abençoai a roupa. Deus de misericórdia e de bondade, abençoai os remédios, os tratamentos. Deus de misericórdia e de bondade, santificai. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, derrama o teu amor aqui, faz parte do trabalho, alma missionária. São José, providenciai, que a alma missionária encontre espaço para evangelização. Evangelizar é preciso. Redonda o teu amor aqui, faz chover sobre nós, água viva. Amém. Amém. Amém.